Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. E antes de eu prosseguir com o vídeo, já quero aqui convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrito, inscreva-se. Já clica nele, se inscreve em nosso canal e venha fazer parte da família. Lógico, deixa o like também que é muito importante, senta o dedo no like, pois galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente aqui o engajamento nos vídeos. Então, já vai deixando o dedo, sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade. E me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Bom, eu nem vou perguntar como é que foi a noite de vocês, porque com certeza a maioria não conseguiu dormir. E quem dormiu teve sorte, porque pelo menos ali acalentou um pouco mais essa dor que nós rubro-negros, estamos ainda sentindo por conta dessa derrota amarga, perdendo o título para o Palmeiras nessa final de Libertadores. É incrível, incrível como um time que nós temos um elenco tão sensacional, com jogadores brilhantes, consegue perder com todo respeito ao Palmeiras, campeão, merecedor, mas perder para esse time retranqueiro do Palmeiras. Mas tem uma resposta para isso, tem uma resposta para isso. Eu demorei, demorou a cair a ficha em mim, de como é péssimo o Renato Gaúcho. Como é um treinador ruim, um cara que eu defendi aqui com unhas e dentes, muitos estão aí até com certeza agora, ah, tá aí Almeida, o treinador que tu defendia. Pois é, defendi. Defendi porque ele estava dirigindo o Flamengo. Eu, na verdade, não era nem uma defesa, era um apoio ao Renato Gaúcho. Mas, sinceramente, o Renato Gaúcho tem que sair do Flamengo. Tem que ser demitido do Flamengo. Tem que ser demitido. Não dá mais. O cara tem três, estava disputando três competições. Poderia ser campeão das três, ou pelo menos uma delas. E, simplesmente, o Renato Gaúcho transformou um time que poderia, estava aí para ganhar tudo no ano de 2021, transformou num time que não ganhou nada. De um time que poderia ter ganhado tudo em 2021, passou um time que não ganhou para um time que não ganhou absolutamente nada. Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Tem 1% de chance? Tem. Mas, com o Renato Gaúcho à frente, não vamos longe em nada. E é impressionante que, na coletiva do mesmo, ele ainda tem a audácia de falar torcedores do Flamengo, não se preocupem. É lógico que nós não vamos se preocupar. Não temos mais nenhum campeonato para perder, porque, se nós tivéssemos ainda algum campeonato à disputa, com certeza, nós estávamos preocupados. Estávamos com medo, porque era mais uma eliminação, mais uma derrota, mais um vice. O Renato Gaúcho tem que treinar o Vasco, porque ele gosta de ser vice, tem que treinar o Vasco. O próximo jogo do Flamengo é nesta terça-feira contra o Ceará. Espero muito que o Renato até lá já tenha caído. Já tenha sido demitido ou o mesmo venha pedir demissão. Espero que, neste domingo ainda, o mesmo não seja mais técnico do Flamengo, já tenha caído. A diretoria tem que tomar uma providência, porque não dá mais. Eu não vou vir aqui xingar o treinador, não vou jamais ir nas suas redes sociais atingir o cara no pessoal dele ou a família dele. Eu peço que todos não façam isso. Vamos criticar? O Renato Gaúcho no profissional dele, como treinador, que é péssimo, péssimo dirigindo o Flamengo. Foi péssimo dirigindo o Flamengo. E nisso que nós temos que criticá-lo. E já deu. Fora o Renato Gaúcho, espero que ainda neste domingo a diretoria venha anunciar, o Flamengo venha anunciar a demissão do Renato Gaúcho. Porque não dá. Como que um time desse entra pesado em campo? Parecia que tinha 11 ao meio da Flá dentro de campo, de tão pesado que o time estava. Não dá pra acreditar, cara. E olha só como o futebol, cara, o futebol é tão injusto que o cara que estava jogando melhor estava se esforçando mais dentro de campo que era o Andrés Pereira. Infelizmente, aconteceu aquilo com o cara. Um erro fatal onde custou o título da Libertadores, o tri do Flamengo. Um erro fatal. E é outra coisa que eu peço pra vocês. Não vamos criticar, ou melhor, não vamos ir no pessoal do Andrés Pereira ou querer ofender, atacar o Andrés ou a família do mesmo. Vamos criticar o erro do cara. Mas ele vinha fazendo um excelente jogo. Infelizmente, aconteceu essa situação. E ele não ficou calado. Ele falou sobre esse erro em uma das suas redes sociais. Chamou a responsabilidade pra si e falou o seguinte, mandou uma mensagem pra nação rubro-negra, pra torcida do Flamengo. Diz o seguinte, abre aspas. Nação, tô aqui com o coração apertado. Hoje eu errei. Não faltou vontade, raça e nunca vai faltar. Momentos difíceis mostram o caráter do nosso grupo que nesses três meses me acolheu na família Flamengo com tanto carinho. Peço desculpas pelo erro de hoje. E prometo, vou conquistar vocês. Fecha aspas. Essa foi a declaração do Andrés Pereira se desculpando com a nação rubro-negra, pedindo desculpa à nação rubro-negra. Pedindo desculpa. O cara foi sensato, o cara foi corajoso de vir em suas redes sociais e pedir desculpa. A gente viu ali que ele ficou muito abalado. Ficou demais. Assim que ele saiu de campo, as câmeras sempre focavam nele ali. E a gente vê ele chorando cabisbaixo. Ali na área mista, ele saindo. Cara, complicadíssimo. Mas o futebol é isso, cara. O futebol é isso. Infelizmente, esse erro aconteceu com o Andrés Pereira. Caiu para o Andrés Pereira, que estava fazendo uma belíssima partida. Uma belíssima partida. Infelizmente, aconteceu esse erro. E mais uma vez eu peço, não vamos atacar o jogador, não vamos atacar a família do jogador. Nossa torcida não é assim. Nossa torcida não é assim. Perdemos, mas vida que segue, vida que segue. Essa temporada, para mim particularmente, já acabou. Esquecer esse ano de 2021. Esquecer esse Flamengo dirigido por Rogério Senna. Pelo menos o Rogério Senna ainda foi campeão de alguma coisa. Mas esquecer esse Flamengo desde quando começou a ser dirigido pelo Renato Gaúcho. Que realmente o Renato transformou o nosso Flamengo. Transformou um Flamengo que estava aí para ganhar tudo. Para um Flamengo que não ganhou absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada. Uma vergonha. Com o elenco que nós temos. Com os jogadores que nós temos. E sempre vem na cabeça da gente a declaração do Renato Gaúcho em 2019. Que com um elenco de mais de 200 milhões. Como não ser campeão com um elenco de mais de 200 milhões. Se ele não conseguisse ganhar um título com um elenco de 200 milhões. Ele poderia ser criticado. Poderiam cobrar ele. E nós estamos cobrando. Porque ele não ganhou nada com o Flamengo. Não ganhou nada. Um fracasso. Uma vergonha. Só me vem na mente aquela cara de bunda do Renato Gaúcho naquele jogo contra o Grêmio. Então, espero muito que a diretoria do Flamengo venha demití-lo. E mande ele lá para o Grêmio. Para dirigir o Grêmio na segunda divisão. Porque o Flamengo não é lugar para o Renato Gaúcho. Ponto final. Acabou minha paciência com o Renato. Enfim. Comenta embaixo. Deixa a opinião de vocês. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez. Já convido você a se inscrever em nosso canal. Tem um botãozinho vermelho inscrito. Inscreva-se aqui embaixo. Clica nele. E venha fazer parte da família Almeida Flar. E lógico. Deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like. Pois lembrando que o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho. E principalmente o engajamento aqui nos vídeos. Então, já vai sentando o dedo nesse like. Sem dó e sem piedade. Então é isso. Até a próxima. E saudações.